Cognitivista. Então, se as sentenças morais têm valor de verdade, se uma sentença moral é ou verdadeira ou falsa, o que determina o valor de verdade? As teorias cognitivistas da moralidade diferem por apresentarem diferentes respostas a essa pergunta. A divisão geral na ética cognitivista é entre as teorias objetivistas e subjetivistas. Ora, algo é subjetivo se é dependente do que está na mente de alguém. Pensamentos, crenças, temores, esperanças, etc. Ao passo que algo é objetivo se for completamente independente dos nossos pensamentos, crenças e assim por diante. As teorias éticas subjetivistas consideram as sentenças éticas como sendo verdadeiras ou falsas. Mas situam o criador de verdade da sentença nos pensamentos, crenças ou outros estados internos do sujeito moral. O subjetivismo ético ainda pode ser subdividido em relativismo cultural e relativismo individual. As teorias éticas objetivistas alegam que os julgamentos éticos são verdadeiros ou falsos devido à maneira pela qual o mundo é. E isso independentemente das crenças que alguém possa ter sobre o mundo. Objetivistas morais negam que os pensamentos e crenças sejam relevantes para a veracidade de um julgamento moral. O objetivismo ético pode ser subdividido em naturalismo ético ou não naturalismo ético. Agora nós vamos para a ética subjetivista ou chamaríamos como relativismo.